O que é a avaliação do governo Geraldo de Piedade? Terceira avaliação do governo Geraldo de Piedade. Quem vai falar é Cláudia Secaunascas Calil Origuela. Cláudia não é piedadense, ela mora em São Paulo. Mas tem uma chácara aqui. E há bastante tempo é muito interessada na cidade. Cláudia tem a palavra. Olá, eu sou Cláudia, presidente da ONG Mato Limpo, que há quatro anos atua em piedade nas áreas de educação e preservação ambiental. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi dada pelo jornalista Dolbeck, que exerce brilhantemente a sua cidadania, nos abrindo espaço para manifestações sobre vários problemas que envolvem a cidade. Eu, analisando mais uma vez o governo do prefeito Geraldinho, eu vou ressaltar alguns pontos que eu acho importantes. Primeiramente, dizendo da proteção animal, que é uma das frentes que a nossa ONG atua. Parabenizando o vereador Caio Martori pelo seu trabalho nessa área, que é uma área árdua. Piedade, infelizmente, sofre com um excessivo número de abandono de animais, principalmente na área rural. Isso vai muito por falta de informação ou falta de incondições da população de cuidar bem dos seus animais. Iniciativas como o Banco de Ração, de propositura do vereador Caio, que foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito, eu acho que vão ajudar as pessoas a cuidar melhor dos seus animais, a ter acesso a uma alimentação mais saudável para os animais. Além disso, campanhas de castração gratuitas para a população são extremamente importantes. Eu parabenizo a criação do Conselho Municipal de Proteção Animal e é uma forma de chamar a atenção da população para preservar a vida dessas espécies e evitar, a todo custo, os maus tratos. Na área de educação também, eu gosto de ressaltar que é uma área extremamente importante porque ela é a base de tudo e nós atuamos na área de educação também, levando às crianças e jovens os princípios da preservação ambiental. E o prefeito Geraldinho, eu vi que tem investido na informatização das escolas, distribuiu uniformes novos para os alunos. Eu acho que o convênio com o CIE para estágios profissionalizantes é de extrema importância, inclusive também convênio para a Nova Etec, são medidas muito importantes. Ele tem investido também na manutenção e recuperação de estradas, que com certeza traz um enorme benefício para várias comunidades. Mas eu vou focar os meus comentários na área que me diz mais respeito realmente, que é o meio ambiente, os cuidados com o meio ambiente. E, dentre eles, eu vou citar o tratamento que é dado aos resíduos sólidos na cidade. Muito ainda há que ser feito nessa área, porque, principalmente na área rural, a coleta seletiva que existe é feita pela nossa ONG em parceria com a Cotmap, a cooperativa, que nos ajuda desde o começo do nosso trabalho. Todo o material coletado é doado à Cotmap, mas a Cotmap, eu entendo que ela não tem condições estruturais de dar conta da coleta seletiva da cidade inteira. A necessidade de maiores investimentos nos equipamentos e em número de pessoas para atuarem nessa área da coleta seletiva, que é de extrema importância. As caçambas que nós vemos distribuídas pela cidade, na área rural, elas estão completamente cheias de todos os tipos de resíduos, tudo misturado, resíduos que poderiam ser compostados, resíduos que poderiam ser reciclados junto com resíduos orgânicos. E tudo isso é levado aos aterros sanitários pela coleta municipal. E eu sei que a prefeitura paga uma enorme quantia para esse serviço de transporte. E se nós focarmos numa política de cuidado com os resíduos eficiente, muito pouco há de ser transportado para os aterros sanitários, que nós sabemos que também não são umas boas opções, que o aterro sanitário tem uma durabilidade máxima de 20 anos, depois começa a exalar novamente o gás e a prejudicar e contaminar os lençóis freáticos. Então, eu acho que o prefeito tem adquirido novos containers que eu tenho visto e eu fiquei muito feliz que fui recebida na prefeitura, juntamente com o vereador Caio Martori, que me abriu essas portas também. E o prefeito se mostrou muito receptivo às nossas ideias de ampliação desse trabalho de coleta seletiva, com incentivo à população para que nós possamos fazer um trabalho consciente na cidade, tanto na área rural como na área urbana. Então, nós estamos participando de reuniões para a realização de um grande evento de mobilização da população para esse tema, com incentivo, com sorteio de prêmios, ou chamando, nós chamamos de troca verde, né, que é o que a nossa ONG faz, para que a gente não precisamos punir no começo as pessoas que erram. Existe legislação para isso, mas eu acho que a gente tem que começar na base da educação, da informação, do incentivo. E é isso que nós estamos esperando dessa administração. E eu tenho sido muito bem recebida, eu agradeço aqui ao prefeito Geraldinho, e eu espero que nós possamos dar continuidade aos trabalhos que estão sendo realizados, para que os resultados possam ser cada vez melhores para a cidade. Eu agradeço mais uma vez, jornalista do UBEC, e estou à disposição. Muito obrigada. Até a próxima.